Nós estamos tratando de Apocalipse capítulo 20 Só lembrando os irmãos, nós estamos estudando os escritos de João Já falamos sobre o Evangelho de João, já falamos sobre a primeira, segunda e terceira epístola de João E agora estamos já concluindo o livro do Apocalipse E nossos estudos são estudos indutivos Ou seja, nós não estudamos meramente o texto que está em questão Mas a partir do texto em discussão, nós então verificamos ao longo da escritura o que ela diz a respeito daquele assunto É por isso que às vezes nós pegamos um capítulo, por exemplo, estamos no capítulo 20 E estamos então verificando na escritura o que ela diz acerca dessas verdades Perfeito? Bem, quando se fala de milênio, reino milenar, está no capítulo 20 de Apocalipse Devemos nos lembrar de Filipenses capítulo 1, versículo 9 Talvez o que mais nos interessa Dentre todos os aspectos concernentes ao reino milenar Seja o que está em Filipenses capítulo 1, versículo 6 Quando diz que Aquele que começou boa obra em vós Há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus Ou seja, o dia de Cristo Jesus a que se refere o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1 É certamente essa quarta e última dispensação Que será quando então o pai vai galardoar o seu filho Com uma dispensação Na qual ele vai reinar sobre todas as nações É exatamente o que diz em Salmo de número Salmo 2, né? Tanto quanto Salmo também de número 2 Salmo 8 e Hebreus capítulo 2 Então Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato Dessa dispensação Enquanto sendo o período No qual O Senhor vai completar a obra Que um dia ele começou a fazer Nos seus eleitos E nós vamos falar então Sobre redenção E talvez é preciso que nós venhamos a corrigir um pouco Nosso conceito Acerca de redenção Porque geralmente quando se fala de redenção A maioria dos cristãos E dos estudiosos da escritura Costumam aplicar essa palavra A morte de Cristo na cruz do Calvário No seu aspecto judicial Ou seja Quando se fala de redenção Se fala de Cristo Jesus sendo crucificado Derramando o seu sangue Para pagar o preço pelos nossos pecados Não é assim que comumente Se entende O termo redenção Então Então